Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo. Você sabe que o canal é sempre para te ajudar. Mas hoje trouxe um vídeo diferente com uma novidade. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês um parceiro e amigo que vai nos ajudar nas próximas aulas e outros vídeos do canal. Então, vou deixar para que ele se apresente e traga novidade para vocês. Renildo, muito obrigado pela convite. Sou seu fã, assisto todos os seus vídeos, curto, compartilho. Você, se ainda não se inscreveu, se inscreva, curte e compartilhe com seus amigos. Se o vídeo era bom, agora vai ficar ainda melhor. Deixou-me apresentar na primeira, o professor Renildo deixou para eu apresentar. Meu nome é Peter Mann Einstein, o grande cientista Albert Einstein. É, ainda. Então, Peter Mann Einstein, o nome é fácil de guardar. Brincadeira. Podem me chamar de professor Pet. Se você pegar aí o nome de Peter Mann, é de Einstein, e o T de Tardin. Então, meu nome é professor Pet. Fica mais fácil para todo mundo, né, Renildo? Então, todos podem me chamar, inclusive você, Renildo de professor Pet. Vai ficar mais fácil para todos. Eu vim da Alemanha, daí o meu nome é tão complicada, mas moro muitos anos no Brasil. E vocês quase que não percebem meu sotaque, né? Quase que não dá para perceber, professor. A partir de agora, eu vou estar aqui ajudando o professor Renildo nas atividades, nas experiências e muitas outras coisas bem interessantes sobre ciência. Espero que vocês gostem. E já curta e compartilhe esse vídeo para que todos os seus amiguinhos saibam que agora o canal do professor Renildo, o Reis Anatomy, tem um ajudante, tem um participante a mais para deixar as aulas mais interessantes, trazendo também novidades toda semana. Eu quero agradecer imensamente a parceria, a atenção que o senhor vai trazer, a audiência. Eu tenho certeza que os jovens prodígios vão gostar bastante da novidade. E o senhor quer dizer mais alguma coisa antes da gente se despedir? Quero agradecer a todos. Então, se você é novo, já se inscreve, se gostou, curta e compartilhe com todos os seus amigos a novidade do canal, que é o professor Petter. Então, a partir de agora, o canal vai ter novidades. Além das correções de Petter, nós vamos postar outros tipos de vídeo, outros assuntos relacionados à ciência. Espero que vocês gostem e não deixem de compartilhar com os seus amigos. Sei que faremos uma grande parceria. Aí irão vídeos muito interessantes daqui para frente. Até logo. After the time.